E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzmini Trucks novamente com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje estamos aqui no sétimo Gang Fast Truck É uma grande festa aqui que a gente está acompanhando em São Sebastião do Caí Então se você gosta desse tipo de vídeo já se inscreve aqui, deixa o like Ativa o sininho também que ajuda demais e confere esse vídeo que está bem louco, valeu! E aí galera, chegamos aqui no Elite Accessórios aqui Local aqui onde vai ser iniciado o Gang Fast Depois vamos sair aqui com a carreata lá pro parque São exatamente 8 da manhã Se liga só, já tem umas naves aqui Chegamos bem cedo Vamos lá ver se o Cadeli já está aí dentro, já chegou aí Mas se liga, se liga só a altura da Pzinha, meu E é das novas ainda Então galera, esse aqui é o Luan do Gang E aí Luan, beleza? É o 01 do Gang aí que está realizando a festa aí Prazer te conhecer, meu Bora curtir Estamos aqui dentro da Elite então Ali é o estúdio do Cadeli, ó Se liga só o Fuscão Aqui do 01 do Gang do Luan ali Nossa, cara, está muito louco Vou mostrar pra vocês o adesivinho que ele fez ali atrás Vamos ver a dianteira Você é louco, mano Está muito bom É massa demais Ah, então chegamos aqui no local de trabalho do bicho E está na lida aqui, meu Chave no canal, beleza? Beleza Curso de militantes na área novamente Mais um videozão, chave no canal Olha, não vai precisar nem de abertura E aí, meu, está na lida aí? Estão, estou na lida aí Está desde que hora aí? Terceiro dia Hoje eu vim era umas 10 para as 8, falei 7 e meia Mas ontem a gente foi tarde A gente vai ter umas 4 da manhã Ah, está bom Depois a gente foi pro parque Montar o gásinho voando no parque Aham E estamos aí de novo Fazer o que? Estamos pra parar, né? Sim É bem o que tu diz, né? Essa vida de adesiveiro não é fácil Não é fácil, cara Eu fiz Deu Olha, uns 30 adesivos ontem Só ontem fiz E hoje tem mais uns 20 para barba aí Tá louco, meu Não é fácil, né? Não, não é barbado Mas Estamos aí, né? Estamos aí Ainda bem que não está muito quente Sim Está certo Então está Vamos falando Vamos falando Olha, galera Que massa Fizemos as compras ali no Elite Ganhamos um cordãozinho aí de brinde Aí é da hora, hein? Fizemos as compras ali no Elite Nossa, se liga só, mano Nessa 113 Essa sim, cara Louca demais, mano Pouco baixa, né? Speedline preta Naquele pique E a altura está como? Você é louco, mano Você é louco, mano Você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Quem você liga pra mim? Toda madrugã Me diz que tá com saudade Me pede pra votar Me disseram O tempo desse quase churrar Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar Tá certo Toda madrugã Quando o tempo tiver salivado Você tá com ele, né? Só pra me esquecer Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Quem diz que tá com ela Me diz que tá com saudade Pode pra votar Me disseram O tempo desse quase churrar Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar Tudo em fazer certo Tempo, as que perto já me falo O tempo desse quase churrar Quem você liga pra mim? Toda madrugã Me diz que tá com saudade Pede pra votar Me disseram O tempo desse quase churrar Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar Tá certo Depois que tiver salivado O tempo desse quase churrar Fala, 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 pô, tô dançado Depois que eu tô dançado Fala, fala, pô, tô dançado Se não já é montada Nunca todo é montada Te sou diferenciado Que vai te fazer dançar J.S. não comando Vai montar Toda estela Gente, não contagiante Vai retar da mente dela Gente, não contagiante Vai retar da mente dela Manda pra sapatinha Eu vou no Rio Me diz o mais agressivo Sempre se vai dar fluvio Eu vou no Rio Que você não for o mil Eu vou no Rio Vai vem, só vai trocar No Carmo Victor My soap Se liga aí, malvada, nunca agora os vão montar Onde eu sou diferenciado que vai te fazer dançar Jota S no comando vai mandar pra todas elas Gente no contagiante vai retardamente dela Manda pra safadinha Então, cheguei aqui no segundo ponto de encontro Acho que vai ser daqui que vai sair a carreata Você liga só quem a gente encontrou de novo aqui Caminhão do sabãozinho Lá o Bob do Jaquirana de ponta, você liga só Meu Deus, cara, você é louco Tá da hora, hein É recém 11h07 Você é louco, tem muita coisa ainda pra acontecer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se liga aí, malvada, nunca agora os vão montar Tu só diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Então galera, chegamos bem cedo aqui no parque Aí ó Aí ó, tem nem um caminhão ainda, tem só as carreiras estacionadas Chegamos bem cedo aí por causa que aí o cara pega os caminhões chegando e também evita aquele trânsito né Tchau Olá pessoal, quero mandar um abraço pro chave galerinha do canal, se inscreva lá na rede social e confere as novidades Muito obrigado Então galera, estamos aqui esperando a carreira aqui, bem de boa sentado no acostamento Agora apontou, depois de algumas horas esperando aí Música Só do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não te quer, quem te quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não te quer, quem te quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, bom bichão Aqui lá Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, não vem mais sofrer nessa bagagem Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém mais sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não te quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Então galera, anoiteceu aqui Infelizmente eu tive que cortar pra agora de noite Porque a bateria acabou E vocês sabem como é que é, né O cara faz muita filmagem e coisarada acaba Aí então aqui é a parte de cima do evento E lá embaixo tá lotado de caminhão Tem alguns que já foram embora A gente tá aqui na parte de cima Olha só Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá lá embaixo O que é que tá lá embaixo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dois mil anos depois... Então, galera, já é domingo de manhã aqui no evento do Gangue, sobraram poucos caminhões aí, olha só, ainda tem bastantinho aqui, né? Aí a festa tá rolando ali ainda um pouco, e alguns aglomerados. Vamos tá mostrando um pouquinho dos caminhões que sobraram aí, né? E daqui a pouco vamos tá deitando o cabelo. Tchau. 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 Me hear you say, we'll live in love, we'll live in love Esta noche es ideal, para dejarte llevar No vas a querer luchar, nadie está en vez de aquí Ven conmigo a bailar, a saltar y a cantar Siéntete especial, la fiesta empieza aquí And I say hey, let me hear you say, we'll live in love, we'll live in love And I say hey, let me hear you say, we'll live in love, we'll live in love Esta noche es ideal, para dejarte llevar No vas a querer luchar, nadie está en vez de aquí Ven conmigo a bailar, a saltar y a cantar Siéntete especial, la fiesta empieza aquí And I say hey, let me hear you say, we'll live in love, we'll live in love Então galera, é com a cena destas duas máquinas aqui Que eu vou encerrando o vídeo de hoje Se você gostou, deixe seu like Se inscreva-se e ative o sininho Que vai estar ajudando demais, beleza? Até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho